Ô, Gordo, como é que tá o seu setup hoje? Nossa, eu tô com setups é um bom, dois processadores. Nossa, HD de 6 TB. Cabe bastante coisa. É, eu tenho um HD de 1 TB só, meu. Não, você é 250 GB. Fiquei sabendo que a memória RAM aí também é pequenininha. E esse pendrive? O meu setup não é nem um pouco insano, meu querido. Eu já vou deixar avisado. Micro. Micro! Hoje vamos falar de setups mais insanos. Ouviu, viu, 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 ju... Ai, cuspiu tudo. Hoje vamos falar de setups mais insanos. O computador do Rolandinho não tá aqui. Mas é um setup muito insano. Não, coloca a foto dele aí. Valeu, AlfaPCs, muito obrigado. Computador irado. Eu entro lá no meu escritório, ligo, faz assim... Galera, esse setup, na verdade, ele é uma modificação que um cara fez. O que ele fez? Ele pegou o Playstation da Microsoft. Playstation da Microsoft, não. O que esse cara fez? Ele pegou o Playstation da Sony. O Playstation da Sony. O Xbox, o Microsoft. Exatamente. E o que ele fez? Ele fez uma única carcaça, misturou o hardware dos dois videogames lá dentro e fez uma caixona louca com uma tela que tem um teclado em cima. E você pode jogar ambos os videogames nessa caixa. Ele pega, fecha a caixa e leva embora. O nome dessa brincadeira toda é Playbox, velho. Ou seja, ele tem então setup combinado com o Xbox One e Playstation 4 em um único console, com o plus de receber um case próprio e esse display gigantesco de 22 polegadas. E aí ele vai no metrô, abre aquele treco, liga na energia elétrica e joga. É muita vantagem. Muito. O legal é que tem um trampo de engenharia aí, né? Porque ele desmontou os videogames. E não é simplesmente assim, desmonto e põe outra caixa. Não. Tem que pensar porque não pode aquecer. Então ele teve que criar um outro videogame onde o ar flua, onde tem a refrigeração, e ninguém garante também que tá bem feito. E é interessante falar também que ele só aguenta um sistema ativado por vez. Dá pra ligar os dois, senão é realmente torto. Pô, ele alterou os consoles apenas fisicamente, né? Ele tentou conservar todo o software, o que permite que os consoles rodem games online. Seria um tipo de restrição, não tem problema nenhum. É, ele só desmontou os videogames e montou uma caixa. E o legal, gente, é que o cara fez esse setup e ele vendeu algumas unidades. Agora já não tá mais disponível pra venda, mas o Edward ainda produz versões laptop do Playstation 4 e do Xbox One com um mod com preço de 2.500 dólares. Então se você quiser uma caixinha só com o seu Xbox One ou só com o seu Playstation 4, rodando... Ainda dá, os dois juntos, foi edição limitada. Não foi? Ele fez uns 5 e 6, pegaram fogo todos e ele parou de vender. Pô, eu acho que agora é o sonho de todo gamer, né? Todo cara que nem a gente, gosta de ficar em casa, totalmente vidrado no melhor game, que é o apartamento fliperama. Um brother pegou um apartamento, ele converteu o apartamento dele num fliperama gigantesco, preenchido com arcades e games clássicos. E o nome desse queridaço aí é o Chris Coulour. É em Nova York isso aí, né? É Nova York, né? O Chris, ele levou a sua nostalgia gamer a outro patamar a investir 32 mil dólares na conversão desse apartamento aí num fliperamão louco, que inclusive fez com que o seu noivado terminasse. O gamer aí, né? O Chris, ele declarou que a sua vontade de criar algo do tipo veio após ele ler Jogador Número 1, você que leu. Você acha que dá pra se inspirar por um negócio desse, lendo o Jogador Número 1? Dá, dá. Ele se inspirou porque o livro fez ele se questionar de porquê de não estar rodeado por todas as coisas que ele amava na infância dele. Não, mas eu, ó, por exemplo, eu tô numas agora, eu tenho meu escritório, meu espacinho lá. Eu fico fazendo coisas, eu compro uma tecnologia ali, ali, junto, deixo bonitinho, então é uma pira. E eu quando for mais velho, com certeza, se eu tiver uma condição, vou querer fazer. Hoje em dia tem esses recipeberry, que tem emulador, você faz a caixa do fliperama igual e deixa lá, coisa linda. Encher de traquitana, de tecnologia, a gente tem que ser assim mesmo. E se a sua noiva é chata, não quis acompanhar você nessa jornada, ela é que vai embora, encontra outro cara. No final ele se arrependeu, velho. Ele se arrependeu de fazer o apartamento gamer? Terminei, terminei. Não, brother, não, 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 não. Ó, ele comprou umas coisas não originais, ele comprou o gabinete original do Mr. Pacman, Miss Pacman, na verdade, né, do Tron, do Street Fighter 2, ele chegou a se desfazer da sua cama pra abrir mais espaço pros arcades na casa dele, velho. Ah, mas não, ele foi burro, não. Tem lugar pra deitar, tenho certeza, a cama, a boca do... Ele reconhece que o bagulho, tipo, ele causou um problema muito sério. Virou uma obsessão. E ele se arrepende muito de não ter mantido seu relacionamento, justamente porque acabou virando um negócio meio vício, sabe? Ele não se arrepende de nada. Na verdade, esse cara não se arrepende de nada, ele só se arrepende de ter perdido a namorada e tá com saudade. Tá com vontade de chameguinho, entendeu? Aí fica com esse papo. Se a mina estivesse lá até agora, ele ia falar que foi o maior empreendimento na vida dele, que foi incrível. Foi o Homem Band. O que é da hora é que ele gastou todo esse tempo montando, não deve ter zerado jogo nenhum. É que nem a gente, adora videogame, faz 5 mil vídeos a respeito das coisas que a gente gosta, não tem tempo nem de assistir, nem de jogar e nem de nada, entendeu? Quem joga é quem assiste. Vamos falar agora do Predator 21X. Predator. Esse laptop gamer aí que desafia os padrões dessa categoria de equipamento foi desenvolvido pela Acer. Acer. O Predator 21X é um laptop de 21 polegadas com display curvo, rolando de curtir, né? Você que tem aquele seu monitorzão curvo, que promete atender todos os ladelinhos dos gamers mais exigentes que gostariam de levar os seus jogos consigo para o McDonald's, Starbucks, para o ônibus, para o trem, para a fechinha dos amigos. Eu, tirando exceções, né? Tirando exceções de notebooks gamer que têm propostas legais, a maioria deles eu acho muito, muito ruim. São notebooks muito grandes, a bateria não aguenta. Pesado. Aí você coloca um monte de peça poderosa lá dentro, mas por questão de aquecimento, tem que ter um racionamento do potencial dessas peças. Elas já não desempenham do jeito que elas desempenham no computador. Não é portátil, vira um puta de um trambolo gigantesco. A maioria das pessoas que eu tenho esses notebooks que eu conheço, deixam esses notebooks em casa, ou viajam com uma mochila de acampamento, parece que o cara vai escalar o Everest. É, então acaba ficando uma coisa que é meio contraproducente, entendeu? Entendi. Vende-se um sonho maior do que pode. Ó, a configuração dessa brincadeirinha, para vocês terem uma ideia, é assim. E 7,7820, 1 TB de espaço, 64 GB de RAM e uma placa de vídeo GeForce GTX 1080 com essa live de até 16 GB de memória dedicada. E tudo isso é movido por uma bateria de 8 células de 6.000 mAh, que também contribui para um peso considerável desse notebook, que tem aí 9 kg. É uma criança em desenvolvimento. Não, mas é que você desenvolve um novo conceito, que é o Nerd Fitness. É, exatamente. Você já tem que levar esse treco para os lugares, que é pesado. É, porque o que é? É o cara que gosta de jogar e fazer crossfit. Vai, mata um cara. Mata um cara. Mata um cara. Fecha a tela. Abre a tela. Abre a tela. Mata um cara. Coloca. E sai correndo. E esse notebook pode ser adquirido pela impressionante quantidade de 9 mil dólares. Na verdade, 8.999 dólares. Eu gostei que eles colocaram 1.000 dólares para cada 1 kg do peso. Quanto custa o seu desktop, gordão? 1.100. Imagina, então, 30 mil dólares num setup, então. Ó, esse que a gente tá falando, na verdade, é um desktop de 30 mil dólares, que foi fabricado pela Overclockers UK. E pra quem não sabe o que é Overclock, é quando você usa suas peças no potencial máximo. Maior do que a fabricante recomenda. A fabricante fala, ó, esse processador vai ter 3.2 GHz. Você vai lá e roda 4. Entendeu? Ela esquenta mais, você coloca uma refrigeração, dura menos, pega fogo, sua mãe fica super chateada. Mas é legal. Bom, a gente vai falar do 8-Pack Orion X, que é um game em PC que foi o mais caro já até hoje concebido. É, ó, por 30 mil dólares, a Orion X oferece dois sistemas distintos, com hardware de ponta, que vão atender o player em duas situações diferentes. Quando ele quiser trabalhar com os softwares mais exigentes aí do mercado, ou quando ele quiser jogar os seus gaminhas favoritos, no ultra high a mais de 60 quadros por segundo. Quem não sabe, quando você tá falando de placa de vídeo, você tem dois tipos de placa de vídeo, né? Pra trabalhar. Uma que é focada em desenvolvimento de vídeo, sabe? Tipo, After Effects, programas. É isso agora. Programas. Mais ou menos, né? Porque você ainda compra as quadros, né? Pra fazer o bagulho. Você usa 1080 pra fazer ainda? Tipo, uma animação f***. Tá mudando. Tá mudando. Memo? Por causa dos cu da Core, das paradas, já tá usando melhor as quadras. Nossa, cara. As quadras tão... O primeiro impacto causado pelo desktop já é visual. Do gabinete, a todos os componentes são customizados pra valorizar o sistema de refrigeração, né? Pra você ficar ali, não ter aquela quentura, né? Aquela fervura do PC, né? E é que nem o meu, né? É um water cooler. Que utiliza um fluido. É, o fluido. É azul, esse aqui é vermelho. O cara é vermelho, né? Que é o sangue da máquina. E que contrasta bem, né? Com as outras cores utilizadas aí. Esse computador usa três Titan X Pascal, né? Ele usava também um i7-6950X com overclock, que leva ele pra pelo menos 4.4 GHz. Pra você ter uma ideia, eu uso um i7-8 geração, que é o 8770 e ele gira 3.6. É. Mas esse aí tá overclockado. Tá overclockado. Claro, claro. Além de 3.2 TB em espaço fornecido por SSD e 64 GB de RAM. E isso a gente tá falando só do sistema principal dele aqui. Ó, eu falei de overclock, mas o overclock quando ele é feito bem feito, com refrigeração, tudo certinho. Ah, claro. A peça mantém a sua durabilidade. Existem competições da Campus Party, né? Exatamente. Então o overclock dá pra ser feito do jeito certo. Isso foi uma brincadeira. Bom, o sistema secundário, ele roda com um módico i7, tá? Bonitinho lá, o i7 é basicão. 16 GB de RAM e tem mais uma única placa Titan X Pascal. Tá vendo? X Pascal, né? Os profissionais especializados da imprensa avaliaram o Orion X como não só uma máquina, mas como também uma obra de arte tecnológica. Ele é um sonho. Porque é uma máquina que tem dois sistemas, que roda tudo ao mesmo tempo. Quatro placas de vídeo. Quatro placas de vídeo. Três pra um, pra outro. Vocês tão vendo as fotos aí? O negócio é louco. Agora a gente vai falar de um plano aqui de um amigo nosso aqui, youtuber, né? Não é amigo nosso? Meu colega. Infelizmente é um colega de trabalho aqui, né? Que é o Linus, lá do Linus Tech. Linus Tech. Esse cara é foda. É. O conceito aplicado aqui pelo Linus, né? No setup, foi bem simples. Ele queria que sete gamers utilizassem apenas uma única torre, uma única CPU para rodar todos esses computadores. Essas telas, exatamente. Treta. E pra fazer isso, no coração do setup, ele usou dois Intel Xeon E5, que custam cerca de cinco mil reais cada um e que entregam cerca de cinquenta e seis núcleos, mano, divididos para cada um dos gamers, o que termina equivalente para um i5 para cada um, tá ligado? É interessante você entender que esse é um processador que ele já é para aplicações mais profissionais. Aham. Então, não é lá da categoria dos i7, dos i5, dos i9. Fazer uns carros. Fazer uns... Não. O i5 é o Xeon, por exemplo, ele é usado em servidores, ele é usado para pátios de processamento, entendeu? Já é um processador que tem uma arquitetura totalmente diferente. Além disso, são oito pentes de memória de 32GB de RAM DDR4 e mais oito SSDs de 1TB a fechada, somando aí sete placas de vídeo Radeon, tudo conectado, uma única placa-mãe. Nossa. Eu não sei que placa-mãe é essa que cabe tanta coisa. Eu não sei também, velho. O sistema de watercooling foi customizado pelo Linus mesmo e pela galera que estava ajudando ele, né, pela equipe dele, para garantir a melhor performance para o sistema. Ficou bonito, ficou da hora. E ele testou com sucesso o sistema jogando com a sua equipe, mas é triste dizer que o sistema não existe mais, já que ele foi desmontado um tempo depois. Lá no canal dele tem os três processos. O da ideia de fazer e da construção, o do teste e a desmontagem da parada. É. Muito legal. Então o nosso watercooling está mantendo bem, com todos no meio a alto de 40ºC, no vídeo card. Muito, muito legal. Gente, é muito legal falar de setup. Eu pretendo trazer aqui também para o canal, se vocês concordarem comigo, setups também modestos, cara. Porque eu acho que todo mundo tem que poder jogar. E existem opções muito legais hoje em dia que você gasta pouco, consegue jogar os seus jogos. A gente é entusiasta de tecnologia, acima de tudo. Então a pira aqui não é gastar dinheiro, não é ostentar e assim gostar de tecnologia, querer ver as artimanhas novas, o jeito novo de fazer com os computadores. Até porque às vezes você pode ter uma máquina cara que você construiu realmente garimpando, conseguindo pagar muito barato nessas coisas. Você vai devagarinho pegando as peças. Então manda para a gente também lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, a foto do setup de vocês. Que vai que a gente consegue fazer uma lista só de setups muito daora da galera que mandou. Isso é muito legal. Então manda para a gente lá no Instagram, no Twitter, que a gente vai ficar esperando. É isso aí. Tanto no nosso quanto no Jack também, demorou? É isso aí. Então valeu, gente. Valeu, respeita essas famílias, beijem as crianças, atravessa as velhas na rua. Tchau. E não esquece também de rezar o pai nosso antes de comer.